Se as pontas do seu cabelo fica assim e você não dura em nenhum day after, pois você caiu no vídeo certo, vem comigo que eu vou te ensinar um tratamento mega power que vai recuperar as pontas dos seus cabelos imediatamente. E não corta, tá? Recupera! Vim aqui sem maquiagem porque o vídeo de hoje é daqueles vídeos realzão. Isso mesmo, hoje eu vim te mostrar a realidade das pontas dos nossos cabelos cacheados e crespos. Geralmente são mais ressecadas do que a extensão dos fios. Isso porque o nosso cabelo já é ressecado por natureza, mas por conta da curvatura, a oleosidade natural do nosso couro cabeludo demora muito mais tempo pra chegar nas pontas. Então muitas vezes você não tem muitos day afters porque as pontas insistem em ficar espigadas ou talvez você não tá acompanhando o crescimento do seu cabelo. Você vê que aqui na raiz o seu cabelo cresce, mas em relação ao comprimento não se desenvolve. Isso significa que o seu cabelo tá quebrando demais ou as pontas estão se partindo com facilidade. Se isso tá acontecendo com você, vem comigo que no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma receitinha que vai recuperar as pontas do teu cabelo imediatamente. Sério, ele vai ficar encorpado e você não vai precisar cortar. Não corta, recupera! E esse vídeo foi muito pedido aqui por vocês, então já deixa meu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com uma amiga. Não esquece que você tem um compromisso marcado comigo toda semana, sempre tem um vídeo novinho, fresquinho, te esperando aqui no canal. Bora deixar de conversa e se bora pro vídeo! Vamos precisar de um recipiente e uma máscara de tratamento. Eu gosto dessa aqui da Bonita por Natureza porque ela é uma máscara de hidronutrição. E ela renova instantaneamente os nossos fios. Além de ser liberada, ela também é vegana e possui colágeno vegetal e rosa mosquita na sua composição. Vamos precisar mais ou menos de duas colheres de sopa ou se você tiver muito cabelo, você pode estar colocando uma quantidade a mais de máscara. Vamos precisar de meia tampinha de D-Pantenol. O Pantenol é um poderoso hidratante e é o precursor do ácido pantotênico. É uma vitamina muito importante para a saúde da nossa pele, unhas e cabelos. Ele possui o poder de atrair e reter a umidade dos nossos fios. Vamos precisar de uma colher de sopa de óleo de rícino. Ele é um dos óleos que mais encorpam os nossos fios graças às suas propriedades antioxidantes e vitamina E encontrada em sua composição. E também ao ômega 6 e ao ômega 9, que são nutrientes responsáveis por fortalecer os fios, fazendo com que eles fiquem mais saudáveis e espessos. Por isso que ele tem essa espessura, ele é mais grossinho, mais rígido. Vamos precisar também de uma colher de sopa de vinagre de maçã orgânico. O vinagre de maçã tem um pH muito parecido com o da nossa pele e cabelos. Portanto, além de dar brilho, o vinagre de maçã também combate a oleosidade e a queda. Reduz o frizz e fecha as cutículas dos nossos fios. E é isso que as nossas pontas estão precisando. Agora mexe tudo pra se tornar uma misturinha homogênea. E agora, bora pra aplicação. Já lavei aqui o meu cabelo. E antes que vocês me perguntem, eu vou mostrar qual foi o shampoo e o condicionador que eu usei pra lavar o meu cabelo hoje. Foi esse kit aqui, ó. Da Forever Least, de maracujá e melaleuca. Aqui na embalagem, vem informando que ele ajuda a dar força, brilho, leveza e reparação de pontas duplas. E foi justamente por isso que eu comprei essa linha. E vocês querem saber qual que é a verdade sobre ela? Ela simplesmente dá resultado sim. Gente, essa linha é maravilhosa. Não resseca os nossos fios. Eu vou mostrar pra vocês como que é o shampoo. Então, se você não tiver essa linha aí na sua casa, você pode estar olhando o jeito que é o shampoo, ó. Ele é um shampoo mais perolado. Geralmente, esses shampoos que são mais perolados, tá? Eles são extremamente hidratantes. Ele limpa o nosso couro cabeludo. Faz uma limpeza sem ressecar os nossos fios. Então, se você tem o cabelo seco e usa muito aquele shampoo anti-resíduo ou detox, esquece, amiga. Esquece. Esses shampoos foram feitos pra utilizar uma vez na semana ou a cada 15 dias, tá? Porque eles são extremamente limpantes e acabam ressecando mais ainda os nossos fios. Agora, bora pra misturinha, ó. A misturinha já está aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês que você não pode aplicar a misturinha com o cabelo encharcado. Pra vocês verem aqui, ó, como tá o meu cabelo. Ele já está, ó, de úmido pra... Vamos dizer que ele tá meio, né? Meio a meio ali. Ele tá meio úmido, querendo já ficar um pouquinho seco. Então, esse daqui é o ponto ideal. Não é aquele cabelo encharcado de água, não, tá? Vamos fazer aqui só uma divisão, porque a gente vai passar nas pontas, tá? Essa receitinha é específica para as pontas. Ao meio. Tá? Só pra ficar mais fácil de aplicar. Pega aqui um pouquinho da misturinha. Ela vai ficar com um cheirinho tão bom. Eu amo cheiro de vinagre de maçã orgânico. Aí, agora, você vem aqui, ó, do meio pras pontas, tá? Ó. Vem enluvando. Enluva bastante, tá? Bem enluvadinho mesmo. Porque esse movimento faz com que o produto, ele penetre na cutícula do nosso fio. Tiver sobrado assim. Algum pouquinho. E você tiver essa parte aqui da frente muito ressecada. Você pode estar aplicando sem encostar na raiz, tá bom? Vem aqui, ó. Vem aplicando. Vem espalhando. Que ajuda muito com esses cabelinhos aqui do Baby Hair, que são mais ressecados. Pronto, meus amores. Já apliquei nas minhas pontas. E olha só, como elas estão bem desmaiadas. Agora, é só aguardar 45 minutinhos. Daí, você já vem removendo todo o tratamento. Aplica o condicionador, tá? Pra você selar as cutículas desse fio. E finaliza como de costume. E eu já volto pra mostrar o resultado pra vocês. E olha só esse resultado de milhões. Olha o brilho que tá esse cabelo. Fala sério. E olha essas pontas. Totalmente recuperadas. Dá pra perceber que o cabelo fica tão desmaiado. Que as pontinhas, elas ficam mais juntinhas, ó. Os cachos ficam bem menorzinhos. E dá a impressão de que o cabelo tá até mais definido. Agora, vamos tirar algumas dúvidas. Pretinha, quando que eu devo fazer esse tratamento mega power nas pontas? Você deve fazer esse tratamento. Sabe quando o cabelo fica bem fininho. E ele acaba dando nozinhos e dificultando na hora de desembarassar? Sabe quando o cabelo se quebra e se parte com facilidade? Quando tem muitas pontas duplas e nozinhos de fadas? Sabe quando o seu cabelo não dura day after? Por exemplo, ontem eu finalizei o meu cabelo. E hoje o day after tava daquele jeito. Só as pontas espigadas. Esse é o momento certo de você fazer esse tratamento mega power recupera pontas. Mas vale ressaltar que você pode fazer apenas uma vez na semana ou a cada 15 dias. Se o seu cabelo tiver muito detonado, amiga, faça um cronograma. Inclua ele semanalmente. Você vai ver que as suas pontas vão ficar recuperadas. E não vai precisar usar tesoura não, tá? Recupera as pontas de verdade. Se ficou alguma outra dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder. Não esquece de testar e voltar aqui pra me contar o resultado. Só lembrando que você tem um compromisso marcado comigo toda semana. Sempre tem um vídeo novinho, fresquinho e te esperando. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!